É isso aí galerinha, seja bem-vindo no meu canal, um vídeo top aí galera, vamos trocar a biqueira, o açainha, o spoiler do Corsa galera, né, é isso aí ó, vamos tirar aquele velho lá e colocar um novo, né, então é isso aí, seja bem-vindo no meu canal aí galera, um vídeo curto aí, o spoiler novo aí que vai entrar no meu carro, é isso aí, tamo junto, se inscreva no canal. É isso aí galera, nova visual, como é que é, que dá pra chamar, novo visual do Corsa, é, novo visual do Corsa, é um spoiler agora diferente cara, o João pegou lá no Mercado Livre lá pra mim, cara que baratinho, isso aqui sem pila só, olha só que bonitão que vai ficar cara, ele passou um fundo né, João? E colocar no Corsa, vai ficar uma, cara, eu vi numa foto lá num vídeo, cara, ele tem um vídeo lá, um Corsa vermelho né, mas é muito lindo cara, vai ficar louco mesmo né, João? Vai ficar mais bonito que aquele que já tá ali cara, meio, tipo a frente vai ficar mais brava né, tava olhando, ó o João ali, tá lixando, passou o fundo ontem né, ele tá lixando, aí depois vai pintar com a tinta vermelha, aquele detalhezinho ali ó, ele vai pintar de preto ó, que ele vai ficar louco cara, cara, isso aí vai ficar louco mesmo, isso aí vai ficar louco mesmo, vai ficar muito diferente né, já? Só pra vocês verem ó, foi gravado o Lambari fazendo o cano de descarga, não sei o que aconteceu, sumiu os vídeos de lá galera do céu, ia sair um vídeo top aí, né? É, da mano, da, 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 do Gecko feito ali né, mas graças a Deus tenho três fotos, ah, eu vou mostrar pra vocês, e é isso aí, o que que acharam? Pena que só, consegui umas fotos ali né, do jeito que foi feito né, os canos de descarga, as quatro saídas aqui né, porque deu um problema aí, perdi tudo os vídeos que foi gravado, perdi um vídeo inteiro né galera? Então é isso aí ó, foi colocado o cano de descarga aí né, fora as sainhas aí né, aí ó, e aí vamos lá agora, vou mostrar, talvez eu vou pintar caixa de ar, vamos ver ainda, se a tinta não for muito diferente né, do spoiler, daí eu pinto, se não não né galera? É muito a mão de obra né, e é isso aí ó, pra que vocês vejam antes, isso aqui ó, é descorte, vou tirar, vou colocar spoiler aqui lá, é original né, dos carros esportivos pra Corsa né, peguei no Mercado Livre lá, olha só galera, depois vocês vão ver o antes e o depois aí, vou colocar aí, gravado, certinho no carro, Vai dar um visual né galera, e esse pano aqui galera, o meu carro lá no apartamento onde que era meu, o meu carro ficava no sol 24 horas galera, e daí queimou tudo isso aqui, tinha toda essa tinta, a cor né, não sei se eu vou trocar ainda, vou ver ainda, comprar um outro tecido, porque é bem baratinho, comprar um outro e deixar, porque agora tem o garagem lá né galera, e daí vai ficar coberto né, e vai... Durar mais ainda né, mais tempo, mas eu acho que eu vou trocar né, que daí vai combinar com a frente ali ó, o para-choque novo né, a biqueirona nova, então essa, essa é a frente original que tá agora né, E daí, vamos ver como é que eu acho de casa, aí eu tô curioso, pintei as rodas né galera, pintei as rodas, coloquei uma entrada de ar no capô né, que é de um, uma caixinha do motoboy né galera, O vizinho meu foi jogar a caixinha fora, eu fui lá e peguei, falei cara, me dá essa tampa aí, que eu vou fazer uma entrada de ar pro meu carro, e deu certo galera, tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta, mas importa que eu goste, E daí estamos aí né, já fazendo as coisas né, esse CBA aqui tá quebrado, o CBAzinho tá quebrado, porque a mulher fechou aqui no meu carro e quebrou esse CBA aqui ó, Daí já, já tem os, os dois CBA da frente já, só trocar também né, e as caixas de ar como vocês sabem, é de canaleta né, de casa né, de chuva né, Daí isso aqui é de canaleta de chuva de casa ó, isso aqui é de um cano PVC ó, sabinha aqui ó, só abrir o cano no forno elétrico e fazer né, É, tem um monte de coisa pra fazer né galera, tem que trocar esses forros aqui ó, esses forros aqui também ó, esses forros aqui eu vou trocar também, Vou deixar insano o outro forro ó, eu mesmo faço em casa, ó o golzão deu, o golzão aí ó, Olha o golzão, esse gol aqui galera fez do zero, ele despenou totalmente o bichão, é ó, é que eu digo assim, saiu de fábrica né cara, esse gol aí saiu de fábrica, Vai ficar que nem igual aquele esporte dele lá ó, tá fazendo do zero galera, é projeto mano, aquele aqui vai ficar insano em Chapecó, O esporte mais bonito de Chapecó né galera, daí tem o aerofólio ó, que talvez eu vou pintar também, não sei ainda bem direito né, Vai só deixar par aí, eu vou fazer um vídeo separado depois, quando ele tiver todo né, E aí vamos ver como é que ele vai ficar com esse spoiler aqui né galera, vai ficar insano né, É isso aí galera, olha a latinha aí da cor aí ó, esse vai pegar bem né, vermelho, vermelho, Meia flecha, piqueirona do bicho, vai ficar insano né, É o João ali ó, o João pegou a profissão do pai dele né, é isso que eu digo ó, aqui é Chapeação de pai e filho agora, Ele pegou a profissão do pai dele, o pai dele ensinou né, ensinou tudo que ele sabia né, Mas muita coisa, até o João, o Gergo ficou admirado com o João, Porque o João aprendeu muita coisa que nem ele não sabia né, É isso aí, o João é inteligente cara, faz cada coisa aí mano, pulimento, retoque, cara é foda, Acho que é bom ter uma profissão usando assim né, e ainda trabalha agora numa empresa cara, Trabalha numa empresa de vender tintas, tá caro automotiva né, Ele faz cada tinta cara, ele faz cada produto top lá para vender, É um cara esperto mesmo né, já juntou os dois ó, Chapeação e tintas, mexe com tinta, vai vender tinta, Isso é escondido legal né, Já v Profissão e não vai dançar lá, Já vim, já vim, já vim, já vim, já vim, já na semana vim, já 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 vim. Tá fazendo a tinta lá, vai ficar louco. Top, né? Ai, suspensão, arca! Fica em alta esse caminhão, mano do céu! Quem gosta de caminhão, o cara não tem, né galera? Top, né? É, do caralho, tá bonito, 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 bonito. Tem, da hora, né? Os caras valorizam os caminhões, né, pesado? Coisa mais linda, galera. Só dar um rolezão com ele, no final de semana. Isso aqui é o rei das estradas, né, galera? Cânia não tem, né? Cânia 11 e 15. Marela do céu! Top mesmo! Na hora mesmo, né? Vamos por nós, velho, tem ônibus? Olha só, nas rodas. Ah, vem aí! Eu tenho ali! Eu queria que você arrumasse pra sair aqui, ó. Eu disse que sei que ele tava rebaixado e veio numa baixa. Tá vendo? Não é só carro que rebaixa, não. Caminhão também, mano. É, da hora, né? É, da hora, né? Lumos bem. Ufa! Falei! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seus parentes ali, João. Não, Pia. Nunca passou polícia aqui na frente de casa. Só o ramo fácil. Não, primeira vez que eu vim aqui já levei um quadrão da Municipal sem capaceta em cima da moto. E aí, vai, qual o evento que tu vai ir? Vai, João. Do Meteoro, né? Do Meteoro e Spocar, né? É, do Meteoro e Spocar nós vamos estar lá também, cara. Vão ter MTM, né? MTM é a melhor medição que tem. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Esse daí tem que ir, vai ter no... É mesmo, João. Você tem que ir com o teu gol lá, cara, na Meteoro, ó. Na Meteoro, mano, é muito louco, cara. Já foi passar na primeira mão, né? Eu sigo no YouTube. É isso aí. É só vim seguir lá, cara. A galerinha de bike aí, ó. Quem andava de bike na nossa idade é isso aí, né, galera? Tem... Na nossa época que eram as light. A minha é a Caloi, cara. A Caloi, né? A Caloi também. Tinha Caloi, light. Olha só. Olha as pesadinhas hoje, né, cara? Estão enxambrando mais. Enxambrando, né, Pia? Coloca lá e chega bisivão, né, cara? Olha só a ideia dos piados ali, cara. Dá pra rolar. Aqui, ó. Eu digo, olha. Projeto, olha. Esse ali é um demônio, cara. Cara... Dá pra descer isso aí tudo rolando. Viu, galera? Não é só projeto de carro, olha. É projeto de bike também hoje em dia. A pesadinha é fazendo projeto aí, mano. Essa aqui não é minha. Cara, que toque, né, mano? Passa a zerinha. Passa a zerinha. Passa a zerinha mesmo. Passa a zerinha mesmo. Fazendo. Mas ele não pega de soco, ó. Pra lá, proinfici. É, tem que pegar em bala, né? Então.. Ali da rua? Viu, ó? Era bom colocar dois engroalamentinhos ali. Só forte e pra até rua, então, quando sair daqui. Perfeito de nada, né, Galeria, né? E vão pintar ainda, né, cara? Viu? Daí vamos gravar ele lá em Varjão, então. Vamos gravar um vídeo sozinho dele antes também. Daí ele me avisa daí. Esse aí é o meu canal, ó, Projeto Car, antes, né? Escreve Projeto Car e depois Fábio Júnior, né? Cara, esse, eu tô morando em Chaxim agora, eu morava aqui em Chapecó. E tô morando em Chapecó, as crianças lá cercam o carro. Quanto já gastou o carro? Claro, certo, o carro, ó, é o Brian, ela adora. Quanto já gastou o carro? Nele é nada. É tudo projeto inventado, assim. É que nem vocês inventaram isso aqui na barca de vocês. Ó, esse para-choque. Esse para-choque traseiro aqui, ó, é de Vectra com estrada. Eu pego dois para-choques e faço um só. E aí, vai ficar louco, ó. Novo visual, né, cara? Vai ficar louco. Eu cansei de pintar, agora o João tá pintando, ó. A galerinha ficou louca por o pórsai. Uma chama, né? É aí, chama, né? Eu não sei como é que você consegue. Ah, aqui tem que ser rápido, ó. Tem que ser rápido para trocar. Esse de cá aqui, ó. Esse aí é o freio e o de lá é a embreagem. Eu inverti ele, né? Porque eu uso bastante a embreagem. Daí eu tive que inverter. É um de tinta, né? E aí, galera, ó. Tá no sol secando. Não sei se a câmera vai pegar o brilho, galera. Mas eu tô vendo um brilho aqui daqueles. Queridos, pai, vai ficar muito louco, galera. Vai ficar insano mesmo. Insano, não sei se é a palavra certa. Vai ficar louco. Cara do céu. Vai chamar muito a atenção a freio. Meu cara é pra isso, né? Chamar atenção. Que da hora, né? Que cor mais linda, mano. Ó a precoa mesmo. E vamos embora pro vídeo. É isso aí, galera. É o vídeo de pintura agora. É o novo visual do quarto. Vamos lá ver. Vamos falar pra biqueira, né? Vai ficar só pra minha galera. É, tá bonito mesmo. É isso aí, galera. Olha, que surpresa. Ai, zá. Meu cara. Falta ainda tirar as fitinhas fininhas aqui, ó. Tem uma sutinha ali, né? Depois nós vamos tirar. Se colocar um... Uma entrada de ar aqui. Que aí, galera do céu. Ficou muito louco, cara. Eu digo assim, ó. Eu digo assim, ó. Quem precisa de pintar o para-choque, fazer manutenção em para-choque, é só vir aqui no Cristoré, aqui, ó. Na chapiação do lambarei. Vem aqui e faz o frecinha pra vocês, fácil. Porque olha só que perfeito que ficou a pintura, galera. Cara, ficou muito perfeito. Chamativa demais. Quero ver a hora de, ó. Colocar aqui, ó. Meu Deus do céu. Vai ficar louco, né? É isso aí. O que vocês acham do novo visual do Corsinha aqui, ó. Corsa do Brian. É, galera. Novo visual do Corsa aí, ó. Coisa colocada, vocês vão ver. Como que vai ficar. Muito louco, né, galera. É isso aí. Ai, cara. O que vocês acharam, galera? Vai ficar top ou não? Novo visual aí, ó. É, coi. Braga de Chapecó. Tô louco, né, galera. E aí, galera. Cheguemos no final do vídeo. Agora com a cara de brabo. Corsa do Brian. Ó, esse, pra quem não conhece, é o Brian. E eu sou o Fábio Júnior de Oliveira. Ha, ha, ha. Tem que colocar um adesivão ali do Brian, o nome do Brian. O pessoal chama ele de Brian, que é o Brian, né, cara. Olha só que visual, galera. Ih, ficou da hora. É, cara. Ó, eu entrei com a ideia. Projeto. E aquele homem lá, o filho dele, ó. O João, o Guégo ali, entrou com a pintura, mão de obra, tudo, galera. Sem ele, isso aqui não ia estar ali, ó. Se não fosse esse cara aí, ó. O meu carro não ia existir, galera. Porque o que ele fez do meu carro pra mim, mano, meio sem explicação. Mas ficou da hora, meu. Obrigado aí, Guégo. O cara ficou perfeito, mano. É isso aí. Se inscreva no meu canal. Deixa o like. Nova visual. Visual, né, mano? Não é, fica feio, né? Não dá pra dizer o novo visual dele. Ou é, também, né? Mas é um visual top. É isso aí. Agora, esse pano aqui ficou ridículo, né, cara? Porque ele perdeu a cor, né? No caso do... O carro tava no tempo direto. Chuva, sol, chuva, sol. Saiu toda a cor. Ele era um vermelho bem bonito. Vou ter que trocar esse pano aqui, ó. Pra ficar bonito. E esses vermelhos aqui, eu vou ver se eu vou... Vou dar uma mão de tinta também, né? Porque tá diferente a cor daqui, ó. E a cor daqui, porque isso aqui é tinta nova, né, galera? Mas, ó, galera, ficou top. É isso aí, galera. Ficou, ó, perfeito. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.